Morreu na noite desta quarta-feira vítima da Covid-19 em Porto Alegre o prefeito de Sananduva, Leomar José Foscarini, do Progressistas. Ele estava internado há mais de um mês em um hospital da capital, onde lutava contra a doença. Reeleito nas últimas eleições, ele estava em seu segundo mandato como prefeito de Sananduva. Além de chefe do executivo, Foscarini também foi presidente da Amunor, a Associação dos Municípios do Nordeste do Estado, em 2020. Além de político, ele também atuou como professor.